Pois é, olha, eu tenho uma irmã que ela só fala em carro Ela todo dia comenta com o marido dela E eu fico só olhando, só crescando, olhando Falando amor, e ele dizendo o que é, vem carro Falando assim, amor, o que é, vem carro Não perca a templa, gosta do meu escorte, vai Em Fiat, em Fiat D1, não D10, D20, D40 Aqui Fiesta Opa, a minha irmã é doida Já eu tenho problema de música Depois de ceder, tiririca, você ficou mais gorda do que você comeu Pera, uva, mas sem salada mista Diz o que você vai sentar na minha pista Pera, não sei o que é isso não, só pensa em música Você tá pensando que eu sou o que? Líndia, sou mesmo Seu cabelo é da hora Seu corpão, violão, puxa é tua mãe Meu docinho de copo, você senta no toco O que é isso, rapaz? Se você continuar com isso, eu vou descendo o pau E vai descendo na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Desce mais, desce mais um pouquinho Eu não sei o que é isso não, só pensa em música Parou Ha, 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 ha